Isso aqui é, bom, é mais do que cinema, mas pra mim é cinema. Esse lugar é um lugar extraordinário, talvez seja a cidade mais extraordinária da Europa. É extraordinária, né, assim, importantíssima, é sempre extremamente prazeroso, é sempre uma honra estar ali no palco. É senhora, desde que o samba é samba era assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Desde que o dia ainda não raiou, o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba era assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora. A tristeza é senhora, a tristeza é senhora, a tristeza é senhora. De um lugarмен clara sobre a pele escura, a noite a chuva e cai lá fora. Solitão, arraba fora Tudo demora a descer Mas alguma coisa acontece no contador Cantável manda tristeza e fora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo o dia ainda mora O samba é pago pra ver O samba é sim, amor Um grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele sua A noite a chuva que cai lá fora Solitão, arraba fora Tudo demora a descer O samba é tão ruim Mas alguma coisa acontece no contador O samba é tão ruim Cantando eu mando a tristeza e fora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo o dia ainda não caiu O samba é pai do prazer O samba é filho da flor O grande poder transformador É, senhora, desde que o samba é samba era assim A lágrima clara sobre a pele escondida A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece buscando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora 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 Perdoa meu amor Esse nome vagabundo Perdoa meu amor Esse nome vagabundo Perdoa meu amor Esse nome vagabundo É um lugar que as pessoas também têm uma energia muito forte Que são alegres, expansivas Até a gente estranha porque Eles falam na rua, param no meio da rua Abrem a porta do carro Saltam dos carros Na hora que o sinal está fechado Começam a conversar com o carro do vizinho Uma coisa mais louca do mundo O canto do negro veio lá do alto É belo com a ilha e os olhos de Deus De Deus E no repique, no mato E no choque, no ar Eu quero penetrar no laço alto Porque é meu, seu E vem cantar Meu povo Vem cantar Vem Bate o sete No chão gostada E diz que é Tu e lê Aie, seu pai Apenha negada que faz O atral da vencida Apenha negada que faz O atral da vencida Apenha negada que faz O atral da vencida Mas que coisa com a ilha Quando ela passa A mim vai chorar Tu és uma velha Do velho Do branco Vai de riqueira Vem subir O seu forte Burrito De chão E de pérola Negra Tu és uma velha Do velho Do branco Vai de riqueira Vem subir O seu forte Burrito De chão E de pérola Negra E aí Pérola Pérola negra Pérola negra E aí Aie Minha pérola Negra Pérola negra Pérola negra E aí Minha pérola Negra Lá vem a negra Que faz O atral da vencida Mas que coisa com a ilha Quando ela passa Ela me vai chorar Lá vem a negra Que faz O atral da vencida Mas que coisa com a ilha Quando ela passa Ela me vai chorar Tu és uma velha Do céu Mas que coisa com a ilha Descobrindo Que forte Burrito De chão De pérola negra Com sutileza Cantando Encantando A nação Batendo E a minha Pérola negra Como dizia Pérola negra E a minha Pérola negra E a minha Pérola negra Tu és uma velha do céu Das paz e riqueza Sem domínio Tão forte Por isso Te chamo De pérola negra Como dizia Do cida É de mim Esse pé na cor De ver É de mim Esse pé na cor Na cor De ver Pérola negra Pérola negra E a minha Pérola negra Pérola negra Pérola negra E a minha Pérola negra Vamos Vamos Pérola negra Pérola negra Pérola negra Pérola negra Pérola negra Vem para a negra Vem para a negra Eu adoro, maravilhoso poder pegar um público completamente desconhecido E trazê-lo para mim Música O amor de Julieta e o meu Igual sim o meu seu Igual sim o meu seu O amor de Julieta e o meu Igual sim o meu seu Igual sim o meu O amor de Julieta e o meu seu E lá, Rapunzel, Rapunzel E lá no corredor da Torel Rapunzel, Rapunzel O amor lá no barracão tem o seu Rapunzel, Rapunzel E não se julgando o novo amor Inversidade de amor O amor de Julieta e o meu O amor de Julieta e o meu Igual sim o meu seu Igual sim o meu seu E não se julgar A mais dança é do zurück A mais dança é do O amor de Juliette saiu meu O amor de Juliette saiu meu Igual sim, igual sim o meu, seu Igual sim o meu, seu O amor de Juliette saiu meu O amor de Juliette saiu meu Igual sim o meu, seu Igual sim o meu, seu Vamos! Ah, 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 ah Brasileiros! Me ajudem! Vamos dançar, a palavra é assim, ah, ah! Ah, 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 vem, 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 vem E volta, vá! Uhul! Me ajuda na luta! Uhul! Vamos dançar! Vamos dançar! Adelto, adelto! Assim, sim, sim, sim! Pra trás, trás, trás! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai pra lá! Vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Uhul! Vai! Ivar! Uhul! Uhul! Grazie! O amor de Julienza! O amor! Igualzinho! Igualzinho! Mas o amor de Julienza! O amor de Julienza! Que vazio é meu, que vazio é meu Brasil, 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 Brasil Exalistas e nós sambistas O que eu posso fazer? Vamos sambar, vamos falar a nossa língua E vamos nos amar Isso é o que mais importa Então eu, o canto dessa cidade é o meu O que é tua, tua fé? Eu vou andando a pé pela cidade Bonita, o caminho é o céu E a força de onde vem e que explica Por que é o amor? O que é tua, tua fé? Eu vou andando a pé pela cidade Bonita Bonita, o caminho é o céu E a força de onde vem e que explica A dignidade, ela é bonita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou É, não diga que não me quer Não diga que não quer mais É bom de lindos da noite, o sol da manhã E o amor de tudo Mas tem um ponto final É bom de ver que canta é só o carnaval A cor dessa vida A cor dessa vida me sobeu O canto dessa vida é meu A cor dessa vida me sobeu O canto dessa vida é meu Oh, vamos lá Oh, vamos lá Uh, oh, 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 oh E o amor de tudo O amor de tudo Ele é meu Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que manifestou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, verdadeiro amor Oh, verdadeiro amor Oh, você vai comigo cantando lá A cor dessa cidade O futuro dessa cidade diz A cor dessa cidade sofreu O futuro dessa cidade Dança, Itália! Go! Uhul! Yeah! Uhul! Grazie! A única coisa que eu cheguei a sonhar na minha vida Foi viajar o mundo inteiro Eu não sabia se como bailarina O que é que eu ia fazer na minha vida Eu a princípio pensei que ia viajar como bailarina Não deixe de ser essa bailarina no palco viajando Só que sou mais cantora do que bailarina hoje Brasil! 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 Meu Brasil, Brasil Meu mulato e sombreio Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, camba que dá fangolês Que vai te dar O Brasil, do meu amor Carra de nosso senhor Brasil, pra mim Brasil Abre a cortina do passado Tira a mão em preta do cerrado Bota o rei Congo no Congrado Deixa, canta de novo o trovador A merengórdia dos da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Ver os salões arrasando O seu vestido renda Brasil Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Pra mim Terra boa e gostosa Da bora Da morena cestosa Da morena cestosa Da morena cestosa Da morena cestosa De olhar indiferente O Brasil zamba que dá Para o mundo se adivira O Brasil do meu amor O Brasil do meu amor Aonde a mágoa vem a ver Na ponte fora de lua Pra ver que sempre pra mim Por essa ponte e no colete Aonde eu mato a minha ser É onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo entre eles É o que? É o seu Brasil brasileiro Terra de santa e bandeira Pra ver que sempre pra mim Por essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha ser E onde a lua vem brilhar Esse Brasil lindo entre eles É o seu Brasil brasileiro Terra de santa e bandeira Brasil A CIDADE NO BRASIL